Música Bom meus amigos aí do Pinhão e Região, nós somos o grupo Gordiona E no dia 13 de abril nós estaremos lá no grande CTG Palagaldério pra fazer aquele fandangaço e contamos com o prestígio desse povo querido e arredores aqui sempre vão pra lá fazer a festa junto conosco tá combinado? 13 de abril, Grupo Cordiona lá no CTG Pala Galdério um abraço na vida houve momentos que tornaram o meu januário o milionário um, quando decidiu cantar com José Rico e o outro, quando escolheu a Cressol cooperar é ganhar na Cressol você concorre a mais de 6 milhões em prêmios são prêmios mensais de 1.500 reais e mais um prêmio final milionário acesse o site e saiba como participar na Cressol cooperar é ganhar Cressol e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as querências, retornando por aqui com o programa Meia Hora com a Gildão, nesta terça-feira, como é do costume. Hoje com a presença novamente aqui deste grande gaitiro, pessoa que a gente quer ver, que é humilde, mas que vem se destacando uma barbaridade aí na mesa da música hoje. Meu amigo Gurechaí, muito boa noite, satisfação recebê-lo de novo aqui na CIDADE NO BRASIL Fazer parte desse programa. Mas que tal? Você é um guri crioulo aqui da nossa redondeza aqui que a gente viu nascer e viu crescer, família que a gente sempre teve uma proximidade assim com teu pai, com teus avós. E pessoal assim que a gente admira muito. E convidei você e você topou de voltar por aqui. Então, conte por que que você veio. É, vamos mostrar por que que nós viemos. Sou índio guapo e trabalho a semana inteira Na minha ribeira sempre trago o que gastar Sábado à tarde não trabalho e me preparo Saio de um faro de um fandango pra dançar Sábado à tarde não trabalho e me preparo Saio de um faro de um fandango pra dançar Eu danço, me mando pata pra valer Não treverei do alegre que doce até o amanhecer Comigo não tem Gregório pra depois desengregrer Chinamala é mesquinha comigo não tem querer Está lá fora eu escuto o ronco de gai E as tetaitas chegam ficam sarrechando Escrama sopinho e do leitiro na chegada A diada já sabe que sou eu que tô chegando Escrama sopinho e do leitiro na chegada A diada já sabe que sou eu que tô chegando Eu danço, me mando pata pra valer Não treverei do alegre que doce até o amanhecer Comigo não tem Gregório pra depois desengregrer Chinamala é mesquinha comigo não tem querer Olho no canto tem uma china mesquinha Vou corrida na desgarrada pra avançar Balanço a crina me dizendo que não ia Senti que a folia já tava pra começar Balanço a crina me dizendo que não ia Senti que a folia já tava pra começar Eu danço, me mando pata pra valer Não treverei do alegre que doce até o amanhecer Comigo não tem Gregório pra depois desengregrer Chinamala é mesquinha comigo não tem querer A pau e cor eu acabo com o pandango Batendo o mango eu saio do entreveiro Vou tocar a valer do lebo que estou da fora Me vou embora com o fuma de bagunceiro Vou tocar a valer do lebo que estou da fora Me vou embora com o fuma de bagunceiro Eu danço, me mando pata pra valer Não trevere do alegre que doce até o amanhecer Comigo não tem Gregório pra depois desengregrer Chinamala é mesquinha comigo não tem querer Me conta como é que tá os fandangos Muito fandangos Meio por roda, meio por longe Como é que tá a programação? É, graças a Deus estamos tocando, né? Não dá pra se queixar É sábado, agora dia 13 Nós vamos tocar Lairati no Clube Operário Dia 11 de maio tem Manaus Ribas No Salão Tchê Bailanta Temos o dia 1º de junho no Arenas Clube E 14 agora tem aí um aniversário Mas esse é pros convidados Então vamos E o bailão, todo mundo tá convidado Quem quiser chegar por lá Verdade Mas que bom, assim, você tá saindo Saindo da roda da casa Isso é importante Graças a Deus Eu admiro muito a tua música, assim Uma música simples, assim Aquele dia, semana passada, você me convidou Fui lá Pouco tempo, até porque eu tinha compromisso Mas fiz questão de ir lá dar uma participada Sim, muito obrigado Gosto do estilo, do teu estilo de música, assim Música simples, mas bem tocada e bem cantada Feijão com arroz bem temperadinho Isso é verdade Mas então aprega mais uma daqui a pouco Nós vamos falar uma coisa Primeiro eu pedi desculpa, né? Porque eu errei, eu acabei errando No Arenas é dia 29 de junho Dia 1º de junho é Irati de volta Tem dois lá E pra quem gosta de chote aqui no Pinhão É assim, né? Eu exilhei o meu cavalo preto Fui saindo de manhã bem cedo Assobiei pro meu cachorro velho Que ao meu lado nunca teve medo Lá se nos tenta e bruxa na garupa Rede as curta bem firme nos dedos O meu destino já tava marcado Uma grande festa lá nos alvoreiros Eu vi de longe fumaça no mato Cheiro de carne no braseiro Já encontrei a procissão na rua Sob um barranco parei olhando Só de vácuo meu chapéu tirei E com respeito fui me retirando Eu amarrei o cavalo na sombra Cachorro velho lá ficou cuidando Moça Maria filha do pesteiro Moça Maria filha do pesteiro Arrematei e já mandei pra ela Agradeceu rindo pro meu lado Toco chote e disse pro raideiro Sou resolvido, não sou assustado Não sei como sair naquela festa Nosso caminho já ficou braçado De madrugada o cachorro acurrou Vim de festa e deixei a presença em ti Falei pra moça encostada em meu peito Adeus pedido por poucos dias E eu vou-me embora com muita esperança E o coração cheio de alegria Vou escrever na porta do meu rancho Já tenho dona e a moça Maria Vou escrever na porta do meu rancho Já tenho dona e a moça Maria E quem quiser dançar essa cantada pelo Porquinha Sabe onde é que tem que ir sábado? No CTG Palagaldério dia 13 É, no sábado agora o Porquinho vai cantar Aí que eu me refiro Vou pedir pra ele cantar umas quatro vezes Essa música lá Essa é muito boa, né? Muito, opa Essa aí é uma música da autoria De quem sabia fazer música, né? Pô E mais um lançamento agora Que lançaram lá, né? Uma nova O bugio do rancho É, tem essa nova aí E nasceu agora Esse bugio vai estar Está novinho Ainda está nas fraldas Com certeza Está novo ainda Mas está bueno Nós temos Esse final de semana então Já que puxamos esse assunto O grupo Cordeona Ali no CTG Palagaldério Mesas já Faz tempo que não tem mais Promete um baile muito grande Muito bom Muito assim Pessoal, bastante gente procurando E então Convidado todo mundo aí Pra participar lá E chegar lá Aquele que não dança Diz Mas vai lá Ouvir uma música boa Vai lá tomar uma cerveja Que eu garanto Que é bem gelada Se não tiver gelada Não precisa pagar É Assim Pessoal Pessoal muito bom Que participa lá Que frequenta lá É Assim Muito Povo muito tranquilo Então Eu acredito que Vai dar Senhor no baile E já temos aí Mais pra frente Dia 27 Temos o Fábio Quaraí Fábio Quaraí Foi o que fez O primeiro baile Que eu fiz ali Foi com ele E temos aí Uma promoçãozinha Ingresso a 25 pila Mas Quem Os 50 Primeiro que entrarem Ganham uma cerveja Pode escolher a marca E daí Lá mais pra frente Temos dia 22 De Junho O grupo Tcheguri Aí lá mais Pra frente Um pouquinho Temos o Bão de Fole Temos os Monarcas Temos a Banda Da Nubia Azul E assim por diante Enchei de baile O negócio é Se divertir Morremos Morremos Vamos morrer alegre Mas tá bueno Vamos Vamos ver Se tem alguém Assistindo nós Você pode dar uma mexida No Facebook Será que Será que tem alguém Vamos ver aqui Olha É Bárbaro É de bastante Entra Até vou largar Minha cuia aqui É O Gerardinho Domingos Oi Gerardinho Boa noite Boa live A dona Irene Pacheco A Dona Irene lá Boa noite A todos Abraço Amigos Deus abençoe Muito Vocês abração O Graxain Toque a Viú A Gaita Toque a Gaita E a Viúva Abraço É A Janete Ô Janete Boitena É Gilson Ferreira A Jusimara de Fátima A Heloise Ratz É Vamos ver quem mais Aqui pra frente Neuri Ferreira Mazata Ora velho Aí sim Uma boa noite Amigo Graxain Seu Pedro Fernandes Oi Seu Pedro Vamos Vamos vir no baile Dia 13 O baile do Cordeon Aí Seu Pedro Osmar Osmar lá do Sentinela Do grupo Sentinela Sentinela Nós estamos Estamos se negacendo Assim Mas nós fazemos um fandango Aquelas prendas bonitas Lá que tocam e cantam Uma barbaridade Mas Tá Qualquer dia desse aí Vamos acertar alguma coisa Anaíra Aparecido de Oliveira Boa noite A Gildo Tá animado O programa Que beleza José Carlos Loures Boa noite É eu José Carlos Igual é companheiro Uma barbaridade A Rosemary Velica É Dona Irene De novo A Cleusa Pereira Tá assistindo Boa noite Boa noite Boa noite Tô curtindo em Guarapuava É a Devarci Fedax A Joelma Mendes Boa noite Temos aqui assistindo Mas que tal Luciano Stascheche Grande coordenador Da oitava região Assistindo Azae bonito Tem que trazer um carneiro Aqui Qualquer dia No programa Pra nós assistir Comendo carne Azae fica melhor ainda Abraço a todo esse povo Que tá participando Com a gente Vamos ver mais alguma coisa Menino Tiver algum recado Fica à vontade Aqui o negócio é Vamos mandar um abraço Pra todo Reforçar um abraço E pro pessoal Que tá nos assistindo A minha família A minha prenda E todos os amigos Que tão nos assistindo Receba aquele abraço A gente tem Tem muito amigo Se for mencionar O nome de todos A gente não lembra Então Sintam-se abraçados A minha Wilco A Delta A essere Tiver algum A sua O que é isso? 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 É isso? Cansado com fome Cheguei numa casa Pra pedir comida pra minha surpresa E pra minha alegria Quem abriu o porta Foi minha querida Com a barba grande Os cabelos crescidos O meu amor Não me reconheceu Ela jamais poderia pensar Que aquele andarilho em sua frente era eu Mostrei no pescoço um lindo crucifixo Que ela um dia me deu de presente Quando ela viu, gritou o meu nome Me deu um abraço e chorou de contente Aqueles que viam nós dois abraçados Eu sendo andarilho senti um pavor Eles não sabiam que aquele abraço Era o reencontro do nosso amor Voltei pra casa e abracei mamãezinha Lhe dei um abraço alegre e sorridente Hoje eu não sou mais andarilho triste Eu sou um moço feliz novamente Ao meu amor eu dei uma aliança É muito breve, iremos casar Vamos viver para sempre juntinhos Somente a morte vai nos separar Vamos viver para sempre juntinhos Somente a morte vai nos separar E essa é dos filhos do Rio Grande Essa é dos filhos do Rio Grande Essa é das antigas E boa barbaridade Mas eu cometi um pequeno Estava meio Meu companheiro aqui Ele meio virou ali A foia ali Não pude enxergar direito Mas eu deixei de falar Nos calçados de Luna Opa! Mas estamos aí para corrigir o atrapalho É uma loja que abriu recente Ali na Na Trifão Anas Ali de frente à Avenida Veículos Do nosso amigo Mauro Krug E da Paixãozinha Dona Elisete Calçados de primeira linha Até nós estávamos brincando Esses dias eu falei no programa passado Que tinha chegado mil pares E daí tivemos fazendo um levantamento Deu mais de mil pares Ela achou meio exagerado eu falar em mil Nossa! Não, daí Vamos ver assim Compra tantos daqui e dali Deu mais de mil Não, eu estava certo na minha Na minhas contas Então, calçados Luna Chega lá e conversa Com aquele povo lá O povo bom, barbaridade E com certeza Você que estiver com a nota vermelha E com a prenda Leva ela lá E dá um sapato novo Para ela Um tênis novo Tem calçado Do jeito que você imaginar E até ela estava me contando Que pegou Uma marca de calçado De fora De outro estado Calçado Que não tem aqui Então, é um calçado Bom de preço E é um calçado diferente Que é Isso é muito importante Então, Luna Calçados É ali na Trifon De frente Avenida Veículos Ali Aquele pessoal Mas está bom Vamos ver quem que Quem que está Quem que está Nós acompanhando Quem eu vi que está Nos assistindo também É o nosso amigo Devassi Eu conheço por Diva Um abraço Meu amigo Diva Em Guarapuava Nosso amigo Tomás Também Grande cantor Pois é E está Assistindo nós aí A Cleusa Pereira Muito bom Programa Com o Graxain O Alex Ligeirinho De novo Aí que eu me refiro De Noel Prestes Boa noite Meu primo velho Te achei aqui de volta Capriche Uma bem no estilo Aí pra nós É Leandro Francisco da Silva Boa noite Estou assistindo o programa Aqui na Fazenda Passo Velho É Leandro Francisco da Silva Do Candóio Programa Bom Demache As que tal Samuel Moraes O tal do Juliano Bueno Boa noite Meu amigo Aqui é o Juliano Bueno De Inácio Martins Toque Assistindo um Um abraço Para lá Assistindo um abraço Pro meu amigo Graxain As esse Dona Lídia Repizuque Cordeiros Já falou nela Minha comadre Maria De Lourdes As essa não faia Sempre está nós Dando um Encostado Boa noite Meu compadre Comadre aqui de novo Zauri Bueno Assistindo Iracy Boledon Boa noite Amigo Graxain Que beleza Parabéns José Carlos Rocha Imagina Onde é que o José Carlos Rocha Está assistindo nós Lá em Dourados Pra frente O barquinho ali Indo pro lado Do Jatei Ali por dentro É É no Jatei mesmo Carapó Inclusive Inclusive Pedindo licença Eu quero mandar um abraço Pro patrão Que nos contratou Pra nós tocar Lá em Dati É um baile Do grupo De formatura De dança Então um abraço Pro nosso amigo Pra nossa amiga Terezinha Que é a esposa dele E um abraço Também pro nosso amigo Como é que é o nome dele Igual Eu fiz que nem o Vilcinho Nosso amigo Alceu Um abraço Pro seu Alceu Que tal Grande abraço Boa noite A Devonzir dos Reis Boa noite meu amigo Agildo Faça o favor De pedir pro Graxain Uma música Bem campeira Estou assistindo daqui Do Silvérios Eita E Limoreira Boa noite Tudo bem Estamos assistindo Esse maravilhoso programa Obrigado Mandou a música Do Zé Moraes Amor Virtual Lá de Campos Novos Santa Catarina Que tal Esse povo Pedro Bueno Parabéns Graxain Estamos assistindo Lá do Turvo Valdivino Cardoso Boa noite Galdeirada Amiga Show Meu abraço Aqui de Goiás Pra minha Querida Querencia Pinhuense Bagual De programa Boa noite Estamos assistindo aqui Na Fazenda Santo Antônio Rosemary Nunes Lizaroldo Bichô Frazor Lizaroldo Que tal Assistindo também Abraço Rivaira de Lima Boa noite Assistindo aqui Da Colônia Cachoeira Pessoal da Colônia Cachoeira Vamos vir pro bailão Sábado Pessoal das colônias Ali gostam Vim prestigiar Os bailes Do CTG Palagardério É isso aí Moçada Vamos ver de música Esse povo não gosta muito de prosa Vamos carcar um bugio Pra quem gosta do bugio Com baré Vamos ver de música Vamos ver de música Vamos ver de música Tchau, tchau. 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 Sem acompanhamento, você fica bem fácil, até de você perder. É verdade. Mas acabou com que tem a técnica que você tem, não você perde muito fácil. É, mas não é muito, né? Tchau, tchau, tchau. Você trabalha para o conjunto, por segurança e para o pessoal que trabalha, pô, velho, não sobra nada. Então, às vezes a gente tem que dar uma melhoradinha no preço ali, só para sobrar ali, alguma coisinha para a semana. Por isso que tem que ter uma coisa, por isso que tem que ir, por isso que tem que ir, né? Então, os ingressos aí já meio se esgotaram também na praça, mas quem não pegou o ingresso ainda, manda um zap lá para mim no 99910-7892. Fazemos alguma negociação lá. E já vai preparando daí para dia 27, esse baile com o Fábio Quaraí. E se os primeiros 50 que entrar lá já entram tomando uma cervejinha. Oi, ganha uma? Ganha uma. Uau. E já dá um equilibrado no preço do ingresso, que apesar de tudo já é baratinho, né? E dia, acho que até esqueci da outra vez que falei nos baile, dia 18 de maio tem uma terceira dimensão. Isso, é, e daí tipo, como já poucas horas perguntou aí, né? Onde tanto ia tocar, né? E tem na festa do pinhão, né? Tem a festa do pinhão que o pessoal que está nos assistindo e votar na gente, a gente toca também. Opa, com certeza. E eu parece que até já botei lá, se não me engano. Depois eu vou conferir ali. É, é só entrar lá no link, lá, né? Está na página da prefeitura, né? E lá vai estar escolhendo, né, os músicos, né? Apesar que todos os músicos vão tocar, né? Sim, essa votação é só para, assim, a colocação da... Isso. Não, mas que bom. E com certeza vai ter um rodeão também. Ah, claro, com certeza. Estive conversando com o patrão Roberto Dangui, ele me falou que estão se ajeitando para fazer um... Com certeza vai ser uma festona. Uma festa muito grande, né? Então, dia 18 de maio, quem for na festa do pinhão lá, guarde uns pila lá para ir no baile do dia 18. Boa, Alisson. Não vão estourar o cartão lá, senão... Deixa uma sobrinha para o baile do dia 18, terceira dimensão. Baita de um fandango. O pessoal, eles estiveram tocando aí no final de ano e o pessoal gostou muito da... Na verdade, hoje, dos grupos no estilo banda, os que lideram, né? Sempre um grupo já bem antigo e eles seguraram a bandeira. Daí, lá para o mês de junho, temos o Tia Guri. Olha só. É, esse é bacana também. Daí, lá mais para frente, Bão de Fole, estamos prozeando também para, de repente, no mês de julho, o pessoal ali do Sentinela. Mas bate aí que eu me lembro. E daí, 2 de agosto, esse ninguém pode perder. Monarca. Monarca. E dia 6 de setembro é uma sexta-feira. Mas como o 7 de setembro é feriado, regula ser num sábado. Esse daí é a banda da Nubia Azul. Essa é bacana. Só de bola, né? Mas a cara que ele é alguma coisa, o povo já está recalmando aqui. Vamos fazer um chatezinho. Dá muita prosa aí. Bem no sistema antigo. Não é que com a Gildão seja antigo, mas do tempo que ele dançava, hein? É só na Cordeona, assim, lá no Galpão. Chão batido. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esses eram, os discos furavam no Chote Laranjeira, porque era a música que ele mais gostava. Muito sucesso, né? Abraço, Tio Maia. Tio Maia tá aí, com certeza, deve estar assistindo nós lá. Um abraço pra ele, pro Joaquim, pra prenda dele, da Anaísa. É, que tal? Então, o Chote Laranjeira, assim, era uma coisa que a gente aprendeu, conheceu nas primeiras músicas. E até hoje é sucesso. Até hoje, nossa. Eu vejo, assim, esses grupos maiores, lá umas horas, eles dão uma beliscada no Laranjeira e você vê que o baile é outro. É, sim, com certeza. Como é que nós estamos indo de horário, eu partilho, mas, ah, mas temos tempo, barbaridade. Então, vamos falar dos nossos companheiros aqui. Agora, vamos começar lá pelos sapatos, da sapataria da nossa amiga, lá do Mauro e da Paixãozinha, sapatos Luna, modelos bonitos, assim, estive olhando, a semana que vem, provavelmente, nós vamos ter aqui um videozinho no começo e no final do programa, mostrando os calçados aí. Tá chegando uma barbaridade. E vai lá e negocia, lá tem prazo, tem do jeito que você tiver teu bolso, você compra. E tá na hora de agradar, aprenda aí, pois, tem a festa do pinhão, tem a festa do divino. E você que andou fazendo umas narquias, andou chegando tarde na casa, tá na hora de ir lá e comprar um sapato e fazer um agrado pra prenda. Olha, minha prenda aí, eu gosto muito de você, te trouxe um presentinho aqui, vamos lá na loja, na Luna, lá. Faça, faça o nome com a prenda aí, com essas festas e baile do porquinha. Vai lá, aprenda aí, com um vestidão gaúcho lá, com uma sandália, um sapato novo lá, fica chique. É isso aí. Vamos da academia, nossa amiga Celina e o Elton. Vai lá, tem um plano lá, um plano anual, você vai lá e plano baratinho lá e você entra em forma aí também, pra poder ir nos bailes, né, ir lá nos bailes sem dança uma e lá já derreia, lá já arrasta uma perna, lá já dá uma câimbra. Então, estando com o corpinho em dia lá, vai lá na academia, conversa com a Celina lá e faz um plano lá bem do jeito. É um capricho. Nosso amigo Brizola, é aquele que você chega lá, o Brizola já vem te encontrar na porta. O que você está precisando? Não, não, não temos, vamos fazer bem feito. Nós temos aí um material do que você quiser, da cor do que você quiser e do piso ao teto. E a entrega aí é hoje, se você facilitar, aquela entrega assim que vai, não vai perdendo a coisa pra estrada. Vai, o pessoal capricha muito lá, larga com jeitinho lá pra não furar, pra não quebrar. É coisa organizada. O Brizola é um baita de um companheiro e veio aí, como eu sempre disse, veio pra ficar, veio pra fazer história no pinhão. Nossa erva, erva pinhão mate, essa aqui é feita só com erva nativa. Aqui não tem, é só de caúna, congonha, pisgueiro bravo e as coisas que punham nas ervas antigamente. Pura erva mesmo. Não, erva nativa, erva da erva, da boa. E tem nos comércios por aí, nos mercados. E se você não gostar, pode passar aqui e pegar o dinheiro. Me deixa um pacote de erva aqui, porque eu vou tomando e você leva o dinheiro embora. Vai mais um mate, enquanto eu prozeio. Me perdoe da mão, mas é a mão do lado bom. Vamos ver quem mais. Ah, a nossa amiga aí, o celular do restaurante. Já teve agora há pouco aí o videozinho, daqui a pouco vai ter de novo. Assista lá e veja pra você ver o capricho. O ambiente de primeira, você vai lá, lugar sossegado, fresquinho, bem atendido. O pessoal te atende da melhor maneira possível, assim. Às vezes não tem alguma coisa no buffet ali que você gosta. Pede ali pra eles, eles dão um jeito lá. E uma marmita, de repente, você não quer comer lá. Pede uma marmita ali, ou só de verdura, ou só de carne. Você que escolhe. E o pessoal, assim, tá ali pra servir. Restaurante Avenida, no final da Trifon, ali, chegando na Praça Darcy Bruline. Vamos ver quem mais aqui. Seu Antônio Oscar, opa. Seu Antônio Oscar da Fazenda Boa Sorte. Gado charola de primeira. Gado mocho branco, mocho natural. Então, você que quer começar um plantelzinho, vai lá e escolhe ali um lotinho de nuvilha. Ah, não, mas eu já tenho umas nuvilhas. Eu tenho umas nuvilhas ânguas, eu tenho umas nuvilhas... Ah, então tá na hora de se pôr no charola lá. Vai lá e fala com o seu Antônio Oscar. E escolhe lá quantos bezerros você quiser. E, com certeza, você vai ter um excelente gado. Uma resposta muito boa com esse plantel que ele tem lá. Beleza? E eu acho que é meio por aí. Vamos ver mais alguma coisa? Pessoal do Pinhão, que gosta de chote, vamos fazer mais um chotezito pra galera aí, compadre. Pessoal do Pinhão, que gosta de chotezito pra galera aí, compadre. Acomigo, peguei minha gaita, que pra mim vale um tesouro. E vão tocando até meu derradeiro abrigo. Peguei minha gaita, que pra mim vale um tesouro. E vão tocando até meu derradeiro abrigo. Naturalmente que ao chegar no cemitério Acordeiram não mais deixando a tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando E a minha prenda quero fazer um pedido Talvez de mim quando ela se lembrar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar A minha gaita vou deixar como lembrança A um dos filhos que tiver minha vocação O que eu não quero é lá na mão de criança Andar rolando peito ao banco pelo chão O que eu não quero é lá na mão de criança Andar rolando peito ao banco pelo chão E a minha prenda quero fazer um pedido Talvez de mim quando ela se lembrar Se porventura ela se lembrar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Não é ciúme, não é mágoa, não é intriga Pois o que importa depois que eu tenha morrido Tudo o que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Tudo o que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Poder ter usado minhas pantufas, meu revólver, meu carro, minha cabinete Mas a minha gaita não Mexer na gaitinha nunca, né? Mas não vai ser nada Mas tá bom, vamos Olha a companheirada que nós acompanhando O Sebastião Lineu Ferreira Boas noites, amigo Agildo Estamos palanqueando aqui de Cascavela Abraço pra você, pro Graxain, que tal? Rodrigo Lopes Aí sim, tio Agildo Ferreira Grande abraço, baita programa A Juscemeri Rocha Oliveira Boa noite, assistindo, que tal? O Anderson Westenberg A Ivone Dangui O André Ferreira O André Que tal, o Dedé? Que vim fazer um barulho aqui qualquer dia de novo Dirceu Freita Dirceu Freita deve estar lá pra Costa do Laranjá Matando Cascavela e Urutu lá todo dia E das Graúda A Ivone Dangui, que tal esse Gaiteiro? Parabéns, muito sucesso Que bebe, conhece o que bebe, Gaiteiro? O que bebe também, também tá me devendo uma visita É, boa noite Tô, tô olhando e assistindo diretamente de União da Vitória Que tal? É, o Júlio César Oliveira É, parabéns Agildo, obrigado A Mana Isa Lá no Cantagalo Felipe Rocha Loures Boa noite, Agildão Boa noite, Felipe Tudo bueno? Demorei, mas estamos É, conectados A Mana Isa O Paulo Espira Que tal? É, Albani Caldas Felipe do Carica Mas que apareceu, gente É, o Felipe Mazá Programa Bão Demais Grande, grande Graxola E o Giro do Ferreira Que tá, boa O Filera Ah, o Filera Tio Cidenei Riba Estamos curtindo esse macanudo programa Obrigado pela macanudo A Marliga Alvão O Virson Rocha O Virson Jalder da Rocha Que tal? Jaurinho Negrinho Que tal? Tem que aparecer aqui também, Negrinho Você gosta de tocar umas gaitas? O Dico Santos Mas a piazada véia animada Já dancei muitos bailes animados Por o meu amigo Araxain Que tal? É, baile é o programa passado Pensando no baile aqui O programa passado Nós Acabou Quando acabou o programa Caiu várias mensagens Mas muitas E eu Acabei assim Fico com Com sentido A gente não poder A pessoa tá assistindo A gente Consegui Mencionar o nome de todos Quando encerrou Desligou os aparelhos Desligou a bitoneira Não sei se é bitoneira ou não Mas é coisa linda Quando desligou tudo ali Que caiu mais uma barra Foi agora aqui já Darcy Jukoski Nilce da Luz Estamos assistindo De São João Batista Santa Catarina Todas as terças As que tal Obrigado O Ademar O cunhado velho E a Viola E a Viola E o Gui Cadê o Gui Meu neto Meu neto é violeiro Estamos ensaiando aí Para nós Vim fazer um barulho Aqui também Mas São lucros De caboteiro Mas tá bueno O Graxain Tá assistindo O nosso amigo Jauri Jauri Um abraço Dona Ivone Esse pessoal Tereza Alves de Lima Boa noite Boa noite E aí vai caindo mensagem agora Prega-lhe mais alguma coisa Que já tá meio encerrando Tá meio encerrando Tá encerrado Como diz É Mas então Resta agradecer A tua presença E fique O dia que se tiver alguma coisa Para algum lançamento Quiser Vim bater um papo com a gente As portas do programa Sempre vai estar aberta Para Mas que bueno Companheiro que nem você Mas que bueno É Então Vamos agradecer Cada um Que nos assistiu Até agora Todos os amigos Como a gente O Algirdo já falou ali O Algirdo falou Vários amigos Vários que estão assistindo A gente não consegue mencionar O nome de todos E quero agradecer O meu amigo Algirdão Por me dar mais a oportunidade De estar mais uma vez Nesse Belo programa Obrigado pelo belo Claudemir Fresques Que tal Aparecendo mais companheiro aqui Me perdoe Aquele que nós Não conseguimos ler o nome aqui Mas nos resta Então agradecer Você que nos aturou Até agora Olha a Maria Cortes Parabéns pelo problema Azar Você que nos aturou Até agora E convidar mais uma vez Sábado Grupo Cordeona Lá no CTG Pala Galdéria Até Terça-feira que vem E que o patrão velho Lá de Riba Nos permita Nos encontrar novamente E prega uma saideira Para nós ver Então um abraço Sim Jonathan Cesar Nós assistindo Alvarilho Jesus Alvarilho Jesus Alvarilho Jesus